Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques desta edição. Alunos da APAI, do município de Faxinal do Soturno, participam de oficinas elaboradas pela EMATER. Vamos ver como está a criação de búfalo e suas finalidades no Rio Grande do Sul. Horta hidropônica no presídio de Santa Rosa viabiliza a ressocialização de apenados. E no quadro Janela Rural, você vai conhecer um animal que suporta o pastejo em áreas alagadas. A colheita da noz pecan no município de Antagorda, durante a festa de leite. E na receita da semana, vamos aprender como se faz trufa de nozes. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela EMATERASCAR Gaúcha. Em Faxinal do Soturno, uma parceria entre APAI e EMATER é uma fórmula de muito sucesso, companheirismo e superação. As atividades vão além da sala de aula. O cultivo de hortaliças e cuidados com a terra são algumas das ações elaboradas pelas extensionistas. Confira na reportagem. O trabalho da APAI e da EMATER em Faxinal do Soturno tem como objetivo tratar de assuntos como segurança alimentar e oferecer aos alunos da APAI oficinas de artesanato. A missão institucional da APAI aqui em Faxinal do Soturno é trabalhar principalmente com as nossas crianças e nossos adolescentes e também nossos adultos voltados para o trabalho social, de inclusão social desses nossos alunos perante a nossa comunidade, com a interação, seja nos trabalhos culturais, de participação, principalmente nas atividades lúdicas que nós desenvolvemos aqui na APAI e Faxinal do Soturno. Logicamente, nós temos aqui atendimento na área cultural, na área artística, também atendimento na área médica, projetos junto ao CRAS, nós temos desenvolvendo aí em Faxinal do Soturno projeto violão, projeto de dança, também buscamos a interação junto com a nossa comunidade local nos diversos eventos dos quais nós participamos. Em matéria, a nossa parceira, a nossa colaboradora, através da nossa diretora, a Bruna Mesomo, no qual ela trabalha principalmente a questão no orto, com as hortaliças, enfim, nós desenvolvemos um trabalho, uma montagem, propriamente dita, com os próprios alunos no nosso orto, aqui no fundo da nossa escola, criado pelos nossos alunos, onde eles trabalham, manuseiam essas hortaliças, enfim, fazem todo o preparo do solo e esse trabalho também vem sendo desenvolvido não só aqui na APAI, mas também com o orto municipal, do qual o nosso poder público também alcança isso aos nossos alunos. Ao assumirmos em 2017 a Secretaria da Educação e aqui hoje representando a administração municipal, nós sempre procuramos ter uma parceria com a APAI justamente pela importância e o carinho que nós temos com estas crianças e esses adultos. A administração municipal e principalmente o senhor prefeito municipal tem voltado as suas ações aqui para a APAI pelo seu envolvimento e também familiarmente pelo carinho que tem com essa entidade. Mas a nível da educação e até propriamente da administração municipal, porque na assistência social também nós temos a parceria, essas crianças são recebidas no nosso projeto Ciranda, que é um projeto em que visa desenvolver talentos, habilidades, a parte artística das nossas crianças das escolas e a APAI tem um dia especial lá conosco. Então nós estamos assim semanalmente envolvidos com eles e isso tudo é porque nós entendemos que a nossa secretaria e a Secretaria da Assistência tem um papel educacional e um papel social. Então esses dois aspectos fazem com que esse envolvimento cada vez mais esteja intenso e estão chegando ao final do ano satisfeiticíssimo, porque juntamente com a EMATER que faz um trabalho no município todo e principalmente nas escolas, juntamente também com este pessoal, nós abraçamos essas causas e estamos cada vez mais intensificando as ações. Então eu acho que a APAI cresceu, cresceu porque teve essa parte de envolvimento daqueles que dão sustentação aos programas, que dão sustentação à questão social e estão aqui dentro da APAI trabalhando em parcerias. Eu acho que isso tudo somou e a APAI hoje é uma instituição familiarmente com laços carinhosos na comunidade. E todo mundo contribui, todos nós só temos que acrescentar para o ano de 2018. O trabalho da EMATER há mais de 60 anos é com a família. E no núcleo familiar existem muitas pessoas com necessidades e deficientes. Então nós sempre trabalhamos com esse público, mas de forma mais intensa estamos trabalhando agora também com as APAIs. Então nós trabalhamos esse público nos nossos grupos de mulheres, nos nossos grupos de jovens e agora estamos trabalhando também na comunidade escolar, que é a APAI. O que é que nós fazemos? O que é que a EMATER faz? Então nós temos as nossas colegas estaduais que ficam lá no escritório central em Porto Alegre que nos dão suporte para trabalharmos em nível regional e municipal. Orientando, porque elas também fazem parte desta equipe multidisciplinar. Então nós trabalhamos com teatro, nós trabalhamos com artesanato, nós trabalhamos com música, nós trabalhamos com a questão da horta, da horta escolar. Enfim, nós fazemos várias atividades com as pessoas deficientes. E o objetivo da EMATER, o nosso objetivo enquanto funcionários da EMATER e também com os nossos parceiros, é dar bastante visibilidade para que as pessoas deficientes sejam vistas como iguais. Tintas, giz de cera, concentração e muita criatividade. A oficina de hoje é de artesanato com tecidos, onde os sonhos são transformados em arte. Juliana Alves, de 23 anos, é aluna da PAI desde os seis. Ela nos contou um pouco sobre suas atividades e sua rotina na instituição. Aqui na PAI, eu gosto de todas as oficinas, tipo a arte, a culinária e outras oficinas. Além dos aprendizados em sala de aula, a parceria entre EMATER e a PAI visa fortalecer o vínculo dos assistidos com a natureza. No projeto da Horta da Instituição, os alunos podem aprender sobre o cultivo de hortaliças e os cuidados com a terra. Então, há dois anos, o Escritório Municipal da EMATER, do Festival de Soturno, faz parte da diretoria da PAI, como membro, e também realiza o projeto de segurança alimentar e artesanato, onde são desenvolvidas atividades aqui na Horta, com os alunos. Toda a questão da produção, a questão ambiental, também é trabalhada, a parte de segurança alimentar, as oficinas na cozinha da instituição e também algumas oficinas de artesanato, onde são desenvolvidas diversas habilidades. É realizado, então, em parceria da entidade APAI com a Prefeitura Municipal e EMATER. E para ti, assim, como pessoa, como é trabalhar com esse público? É muito gratificante, com certeza, muito importante. A alegria nos olhos de cada aluno, de cada criança, a convivência com eles é muito gratificante, maravilhosa. O que tu mais gosta de fazer aqui quando tu vem na PAI? Plantar. Plantar radixa, rucla, alface, andar no apolo, que é o cavalo. Então, pegar e ajudar as monitoras, as professoras, fazer a atividade. Um desafio que vem trazendo resultados positivos aos alunos da APAI é a ecoterapia, onde a relação com os cavalos estimula a mente e o corpo. A ecoterapia traz para os alunos da PAI um melhor equilíbrio, uma melhor postura corporal, um melhor tônus muscular, e com isso a gente trabalha para que eles se desenvolvam mais ainda, colaborando também no processo de ensino e aprendizagem. Após muitas oficinas, interação e aprendizagem, todos os alunos da PAI são levados para casa por um transporte fornecido pela Prefeitura de Faxinal. Dona Marinês, mãe de Juliana, aguarda o retorno da filha, ansiosa para saber quais foram as atividades do dia. Desde que ela está na PAI, ela mudou muito, porque tem várias atividades, tem vários projetos que tem, e para ela beneficia bastante. tipo ecoterapia, teve uma temporada que teve piscina, teve o programa do horto também. Para ela, mexer na terra, coisa assim, ajuda bastante com a dificuldade que ela tem da mão esquerda, mas mesmo assim, ela consegue se defender. Ela vai na parte da manhã, então assim, a parte da manhã, eu deixo para fazer tudo que eu tenho no centro, que aí eu sei que ela está lá, eu fico descansada, não tenho aquela preocupação, o que será que ela está fazendo? onde é que ela está? Então eu fico descansada. Ela, nossa, é tudo. E tu gosta bastante, né, Ju, de lá? Muito. Bastante. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 35,06, com aumento de 0,34%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 129,50, com aumento de 0,20%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 33,98, com queda de 1,25%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 77,42, com elevação de 2,11%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 22,67, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 36,46, com aumento de 1,53%. E veja no próximo bloco produção de carne de búfalo no Rio Grande do Sul. Horta hidropônica no presídio de Santa Rosa viabiliza a ressocialização de apenados. Nós já voltamos! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti